7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você nunca vai ter essa espalda espalda! Oh, essa nova loucura! Hoje é domingo, pra quem não sabe, né? Tem todo um fuso aí no Brasil, deve ser sábado ainda Não sei, na verdade Hoje é domingo e eu tô indo encontrar um pessoal lá no centro Em Auckland A gente vai pra Equipers, pra Equipers Church É a igreja que tem lá perto da Queen Eu vou encontrar o Pacato Pra quem não conhece o Pacato, segue ele no canal dele Ele faz uns vídeos bem daora também, aqui na Nova Zelândia E é isso aí, cara Então, quando eu chegar lá, eu mostro tudo pra vocês E se tiver alguma coisa pra fazer, logo em seguida eu também mostro pra vocês Agora eu vou pegar o Buzz aqui E daqui uns 40 minutos eu tô lá Saia! Tchau! 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 Do you know what Jesus says? Jesus says, until you can become like a child, you will, catch this, you will never enter the kingdom. That's what Jesus said. Until you can become like a child, you will never enter the kingdom. Guys, that's it, I hope you enjoyed it, I hope you have able to see a little bit of how the Creepers is here in Auckland. It's a great church, it's really amazing, and the people are very excited. But that's it, I hope you enjoyed the video, if you liked it, don't forget to subscribe to the channel, give me a like here in this video again, don't forget to share, give me a suggestion of the video. And that's it, guys, bye, see you in the next one. Bye. 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 Bye.